Uma manhã de conhecimento com palestras sobre doenças e pragas da soja. Na plateia, produtores rurais, técnicos agrícolas e um grande número de estudantes. De acordo com este especialista, hoje existem no mercado quase 200 fungicidas, específicos para o cultivo da oleaginosa. 114 deles para combater a ferrugem asiática. A maioria, a base do triazol. O problema, segundo ele, está no uso contínuo do mesmo princípio ativo, com risco de perda de eficiência dos produtos. Realmente é tentar não usar sempre o mesmo produto na mesma área. Então, dentro de uma mesma safra, é rotacionar diferentes produtos de diferentes modos de ação. Então, não usar exclusivamente. Usar produtos que tenham na sua formulação mais do que um ingrediente ativo. Não só um ingrediente ativo. Então, formulações mistas também é muito interessante para que a eficiência seja preservada. Já esta entomologista falou a respeito das pragas iniciais da soja, como insetos e lagartas. Segundo ela, antes mesmo do plantio, é recomendado fazer o monitoramento e controle das lavouras. Saber também identificar o que se pretende exterminar pode gerar economia no custo de produção, com a aplicação de menos inseticidas. Uma ou no máximo duas aplicações já seriam suficientes para solucionar, reduzir a população da praga abaixo do nível de controle econômico. Além disso, as aplicações desnecessárias acabam matando também os inimigos naturais, que são importantes aliados do produtor na redução das populações naturais na praga e na lavoura. Ainda neste dia de campo, promovido numa área experimental do município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, há apresentação de tecnologia para a cultura de soja. Oito estações foram montadas. Nelas, o contato direto com empresas fabricantes, que trouxeram informações sobre defensivos e adubos, sementes resistentes e cultivares de alta produtividade. O evento foi organizado por uma empresa júnior formada por alunos do curso de Agronomia da Universidade Federal da Grande Dourados. Além de cuidarem da parte administrativa, os estudantes também são responsáveis pela realização de projetos de pesquisas, que são desenvolvidos sob orientação dos próprios professores. Nas áreas de demonstrações, os acadêmicos estão testando dez novos produtos e avaliando a produção de 21 variedades de soja. Nós estamos apresentando aqui o nosso melhor trabalho. É o nosso primeiro dia de campo, ainda temos muito o que aprender, mas estamos, assim, muito satisfeitos. A montagem e preparação de uma estrutura como esta foi uma oportunidade de colocar em prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula. Não somente vim aqui estabelecer uma cultura em campo, mas o convívio diário com as pessoas, com os produtores, num evento como esse e também com as empresas. Então é esse diálogo que vai fazer com que a gente se torne um profissional bem melhor. Proveitoso também para quem participou. Novas ideias e uma bagagem maior para trabalhar no campo. O evento está sendo muito importante, tanto para os alunos como os produtores, na minha opinião. Está sendo de grande importância, junto com as parcerias com as outras empresas, demonstrando as tecnologias que eles obtêm. A gente conhece os novos produtos que estão chegando no mercado e é uma oportunidade de anotar e prestar atenção que a faculdade ainda tem muito a oferecer. Eu mesmo aprendi bastante. Acredito que vou levar para casa uma bagagem carregada de informação, né? Então, para mim foi muito bom, foi ótimo esse evento de hoje. Então, vamos lá.